Alô moçada do forró E come pá! Eu quero ver todo mundo balançando bem meus socos Balançar, balançar, meu povo Vamos sim, bora! Vem aqui, balança o povo Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui, balança o povo Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Cadê o grichinho da mulherada embaixo? E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é me segura, ôi! Chega mais, chega mais, chega! Olha que são, são, são a galera A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui, balança o povo Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui, balança o povo Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui, balança o povo Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha a pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Todo mundo pede mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é me segura, chega mais, chega mais Olha a pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Olha a pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui, balança o povo Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido A pegada é me segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Uhul Uhul Oh, balançado gostou, menino E é diferente Uhul Olha o sucesso E acabou O hơn É O hơn O hơn